Como um cidadão comum pode apresentar um projeto de lei? Muito simples, entra no meu Discord e apresenta o seu projeto de lei. Só que a gente vai fazer um tutorial aqui passo a passo de como você entra no Discord, como você apresenta o seu projeto de lei e estou aqui com o meu querido Vinícius Fonseca, que é advogado, especialista, mestre em direito do consumidor, mas também entende de vários outros ramos do direito e está mais do que apto para receber a sua sugestão e para dizer se sua sugestão é possível ou não é possível. Na minha opinião é impossível. Eu me lembro até, meu caro Vinícius, das minhas aulas de direito civil sobre os requisitos do negócio jurídico. E um dos requisitos do negócio jurídico é ser possível. Ou seja, eu não posso apostar com o Vinícius. Olha, eu vou apostar aqui com o Vinícius um pedaço de Marte. Porque hoje não é possível isso. Eu não posso fazer um contrato apostando um pedaço de Marte correto. Então a gente vai fazer esse vídeo aqui falando para vocês e trazendo também as mais bizarras ideias que a gente já recebeu. Ideia que para mim é motivo de ban. É motivo do sujeito não ter acesso nem ao canal de Minecraft do Discord. Assim, é realmente assim, leis péssimas que vocês propuseram. Tem leis boas, que inclusive eu já apresentei. Tem lei que eu já apresentei, que já outro deputado pegou o relatório, aprovou o relatório em comissão. Então tem coisa séria, tem coisa boa. Mas assim, eu vou pegar uns exemplos bizarros aqui só para vocês terem uma baliza sobre diretrizes gerais. Muito bem. Isso logo depois de você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar na nossa Academia MBL. Dr. Vinícius já entrou na Academia MBL para você ver que o sujeito preparado fez a academia, está aqui trabalhando junto comigo aqui no gabinete. Também tem o Clube MBL para você receber as informações dos bastidores de Brasília em primeira mão. Também, muitas vezes, se você quiser ajudar a financiar e receber na sua casa a revista Valete, que está linda e está muito profunda em conteúdo, e comparecer no Congresso de São Paulo. No Congresso de São Paulo a gente vai ter o documentário sobre a Revolução de 32, a gente vai ter a sua participação gratuita, painéis para a gente bater papo, para a gente saber quais são as estratégias políticas do MBL, partido político, militância, pressão em cima do governo, estratégia em relação à oposição, tudo a gente debate nos congressos do MBL e não vai ser diferente no Congresso do MBL de São Paulo que vai ser gratuito. Muito bem. Comentando no Discord, como é que faz? Tem um link aí, o link já deve ter aparecido aí no vídeo e também está na descrição do vídeo. Qual que é o nome lá do canal do Discord que você manda projeto de lei? Projeto de lei. Projeto de lei. Falta de criatividade, falta de surpresa. E aí, fala uns requisitos básicos, assim, que o cara precisa, quais são os elementos mínimos que ele precisa, porque ele não precisa escrever o projeto de lei, certo? Exato. Esse é o nosso papel, a gente pega a sua ideia e transforma no projeto de lei. Mas quais são os requisitos mínimos da ideia do cara? Bom, é importante que eles tenham alguma noção de competência. Você colocando lá na Constituição, no artigo 22, 23 e 24, você vai encontrar as competências. Então, não adianta você mandar algum projeto que seja de competência do município ou do Estado. Nós aqui trabalhamos com leis federais. Então, esse é um quesito importantíssimo. Então, nós aqui, logicamente, somos do poder legislativo. Então, não adianta você pedir alguma resolução, um projeto que seja do executivo. Tendo noção de competência, já ajuda muito. Outra questão que é bem interessante, o pessoal costuma pegar e procurar pelo chat GPT. Preguiça. Não façam isso, gente. Isso não colabora com o nosso trabalho. Isso faz piorar. Porque o pessoal coloca, escreve no chat GPT e manda uma lei já querendo deixar pronto, a gente acaba não entendendo o que eles querem fazer. Não entendi foi nada. Então, por exemplo, lá no município, eu quero que você mude tal coisa aqui no plano diretor. Quinta, ter uma obra do lado de casa e eu não quero que essa obra seja permitida do lado de casa. Lei municipal. Não posso fazer nada. Sinto muito. Desculpe. Tapar o buraco. Isso aí não é nem competência do legislativo. Tapar o buraco, isso aí não é competência do poder executivo. Construir uma ferrovia. Não sou eu que construo ferrovia, mamãe. Quem que faz ferrovia? Poder executivo, federal ou estadual. Municipal não faz ferrovia. Tchuc, 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 tchuc. Duplicar uma estrada, fazer uma hidrelétrica, fazer energia nuclear. Não sou eu que faço a usina nuclear. Então, não adianta dar esse tipo de ideia. Ah, Quinha, eu sou um servidor público federal e eu quero aumentar o meu salário. Eu não posso ter iniciativa de aumentar o seu salário. Quem tem que aumentar o seu salário é o Lula, que vai lá e manda o projeto pra cá e eu vou votar a conta, porque você já recebeu. Então, se é um juiz, se é um promotor, se vai mandar o projeto pra cá, eu não posso ter iniciativa de aumentar o seu salário. Grande parte das vezes, alguma coisa que já está em debate na mídia, eles acabam mandando pra gente. Então, se é um projeto sobre questões relativas à censura, por exemplo, que foi um assunto que está recorrente. Então, tratar sobre assunto que já é recorrente é porque normalmente existe já um projeto que está sendo debatido. Então, o fato de ser um assunto que está na pauta não quer dizer que ele seja interessante e oferecer pra gente. Porque se já está na pauta, a gente já está debruçado sobre ele, já está apresentando emendas, trabalhando para aprovar ou para reprovar. Então, se já é um negócio que está em alta, a gente já está trabalhando com esse negócio. Exatamente. Exatamente. Sobre imposto, Vinícius, eu sei que a gente recebe muita coisa pra tratar sobre legislação tributária. Fala aí um pouco pra gente sobre a liquidação de imposto, aumenta, diminui. Essa parte é bem complicada, porque, primeiro, porque grande parte vai vir de competência do executivo e a parte que no estande aqui de retirada de imposto e coisas nesse sentido, ela passa pela CFT, a Comissão de Finanças e Tributação. Então, o fato de a gente ter o interesse de retirar qualquer tributação, a gente tem que ter uma compensação tributária. O que diz a lei hoje? Se eu quero cortar um imposto, se eu quero abrir mão de receita, eu preciso ter uma nova fonte de receita. Eu preciso criar um imposto novo ou eu preciso cortar um gasto recorrente. Porque o imposto é o quê? É uma receita, é um dinheiro que cai, que fica pingando na conta do governo. Se eu abro mão desse imposto, eu preciso ou ter outro imposto que vai ficar pingando na mesma proporção na conta do governo, ou ter um gasto que vai deixar de debitar da conta do governo. e muitas vezes esse corte de gasto não é competência nossa, é competência do executivo cortar gasto. Então, não é tão simples assim você diminuir ou você zerar imposto estando no poder legislativo, certo? Certíssimo. Agora vamos falar sobre os projetos mais absurdos que vocês já nos apresentaram. A gente já vai começar com a lei anticorno. A lei anticorno que vocês sugeriram pra mim é uma lei com uma sanção, né? É de qualquer tipo pra quem trair. Ser corno ou não ser, como já diziam os mamonas assassinas, é uma questão, é um problema social de natureza privada. Eu não vou ficar aqui pingpondo sanções do poder público, né? Se você foi traído e tá com um grande ressentimento, cara, não transforme seu ressentimento num projeto de lei. Foi retirado do código penal. Existia, né? Existia. Existia. O adultério foi retirado com ali o penal. Você quer se revoltar? Tipo, não. Artigo refogado. Olha, irmão, um homem sem chifres é um animal indefeso, né? Então, vamos pra próxima. Olha, boa mensagem, hein? Ótima mensagem. Lei pra tornar ilegal algo que já é ilegal. Então, o que a gente recebeu de projeto? Proibir a venda de armas ilegais no Brasil. Porra. Já é ilegal. Se a arma é ilegal, você já me disse até que a arma é ilegal. Já é ilegal a venda de arma ilegal. Proibir o homicídio. Quem não já é imprimido. Fiscalização não é do legislativo. Ah, então você pensar que tem que fiscalizar mais o que é ilegal, a gente não tem como oferecer um projeto de lei desse ativo. O poder de polícia, né? Em relação não é do legislativo. Então, eu não sou um policial, né? Que eu vou lá na rua e vou falar, esteja preso aqui porque, né? Veio em flagrante no crime. Não, não é o meu papel. Lei velozes e furiosos. Permitir neon debaixo do carro. Cara, assim, eu sinceramente não vejo nenhum problema com neon debaixo do carro. Mas eu também, sinceramente, não vou perder o meu tempo fazendo um projeto de lei pra você pôr um neon debaixo do seu carro, cara. Me desculpe. Você pode ter sua vontade legítima lá de... Não anda em mim, não. Anda em mim, não. O seu direito, tá? Mas, assim, de querer isso, né? Mas eu preciso conversar com o relator, com o presidente da Câmara, pautar, aprovar. A média de aprovação de um projeto de lei só precisa entenderem que um projeto de lei precisa ter relevância ou ser um projeto de lei consensual. Se é uma coisa não polêmica, não dá trabalho. Colocar o neon, puta, vai mobilizar interesses de gente que não quer que coloque neon, de que tem um perigo pro trânsito, aí vai apresentar estudo, aí vai ter debate, blá blá blá, trabalhoso. Preguiça. Todas as vezes que o pessoal manda essas ideias, eles acabam pensando de forma pessoal. Isso não pode acontecer. Aqui é sempre uma ideia coletiva. Então, se você entende que sua ideia vai abranger uma série de cidadãos, uma série de pessoas, aí sim é uma ideia boa. Aí propuseram também a lei anti-rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã, que é regulamentar o comportamento de motoqueiro. Primeiro que, assim, é uma coisa muito complexa. Parece, assim, que a atividade ou que a maneira como o motoqueiro age no trânsito, ele tá muito mais ligado à estrutura da cidade, como é a rua da cidade, né? Se tem ciclofaixa, se tem duplicação, você não tem muito mais relação com a realidade do município do que com uma legislação federal que vai regulamentar o uso de moto no Brasil inteiro. assim, me parece primeiro um debate complexo demais, um debate que pra regulamentar no país inteiro, né? Complicado e questionável, né? E que... não, né, galera? Não. Lei da novinha. Diminuir... Meu Deus do céu, o YouTube vai derrubar esse vídeo. Proposta pra diminuir a idade de consentimento sexual de 14 pra 12 anos. Gente, eu não vou fazer isso, assim, pelo amor de Deus, né? E, assim, mais uma vez, isso tem muita cara, mas tem muita cara, como diz o nosso querido Vinícius, de ser um cara que tem um caso específico. Exatamente. Quer legalizar pra ele. Você sempre fala assim, não! Não! Pelo amor de Deus, Vinícius tem 40 anos, nunca trans... Não, não, não. 39, 39. Eu vou pra além de você ter me trazido essa ideia, eu vou pra sua motivação pessoal, não faça isso, cara. Por favor. Não faça isso. É crime. Porque às vezes tem uma coisa que é crime, ah, um furto de um saco de feijão, né? É crime, é crime, mas assim, não é tão reprovável assim, né? Mas agora, isso é errado. Não vai ter bagatela, né? O princípio da bagatela não vai acontecer. Isso é reprovável. Então assim, não, cara, não faça isso e não queira que a sociedade inteira mude o ordenamento jurídico pra isso, cara. Eu acho assim, eu acho que sinceramente nem a esquerda iria apoiar o negócio, nem a esquerda que é, muitas vezes, defende, né? Sexualização precoce, não sei o que. Eu acho que às vezes nem isso, assim. Não. Beleza? É isso, gente. Você tem uma boa ideia, manda lá pro nosso Discord. O nome do canal é? Projetos de Lei. Você manda sua ideia, a gente transforma em Projetos de Lei. E a gente trabalha aqui pra aprovar. Porque a gente não apresenta Projetos de Lei aqui à toa, né? Todos os projetos que a gente apresenta, depois tem um trabalho enorme que vocês nem imaginam de bastidores, que não tem como a gente mostrar, porque é bastidor, é reunião privada e tal. Não vou ficar gravando. Reunião privada é até antiético, né? Aqui tem um trabalho de bastidores. Porque pensa, para pra pensar um pouco. Você tá aqui vendo meu canal. Vamos supor, assim, que eu tô numa hiperprodutividade de vídeos e que tá saindo três vídeos de quinze minutos por dia. Você tá vendo quarenta e cinco minutos do meu dia, cara? Você não tá vendo as outras doze horas de trabalho, de bastidor, de aprovação, de nomear relator, de fazer parecer técnico, de se reunir com um representante da sociedade civil, de receber nota técnica a favor do projeto, contra o projeto, de audiência pública, de reunião privada, de negociação com o líder partidário, de conversa com o presidente da Câmara, de conversa com o Senado, de conversa com o presidente de comissão do Senado, porque seu projeto foi aprovado, mas precisa de um relator do Senado e aí o relator do Senado precisa apresentar o relatório, o relatório precisa ser votado pelo presidente e depois os colegas deles precisam aprovar aquele relatório, precisa ir pra sanção presidencial e aí você precisa conversar com o representante do governo pra aquilo ir pra sanção, se aquilo for vetado você precisa tentar negociar com o representante do governo pra derrubar o veto por acordo, se você não derrubar o veto por acordo você vai tentar ganhar um voto, pra ganhar um voto você precisa conversar com todos os líderes partidários de toda a Câmara dos Deputados, de todo o Senado Federal, então assim, é um trabalho enorme pra você aprovar um projeto de lei ou um relatório de projeto de lei, por isso, apresente coisas relevantes, que são o que a gente trabalha aqui ou simples, consensuais. Ok, tem um problema simples do cotidiano, que não vai ter debate, que não vai ter esquerda e direita, não vai ter oposição, não vai ter governo, já apresentaram coisas aqui que a gente aprovou, coisas muito simples, né, pô, não vai ter resistência nenhuma, tá, beleza, não vai ter grande esforço, é aquele tipo de votação simbólica que eu já fiz várias vezes construindo acordos quando eu era presidente da Comissão de Educação, todo mundo aqui tem que ter aprovado, é isso, é um projeto simples, ou muito relevante ou simbólica, é isso aí. E aí E aí